Fala galera, beleza? Bora começar mais um vídeo Estou novamente aqui no Escamas Pesca Esportiva em Santo Antônio do Monte A gente vai estar começando esse vídeo na parte da tarde Após o almoço, agora já por volta de 2 horas Então a gente tem das 2h às 5h aí pra tentar mostrar peixe pra vocês E olha lá do outro lado Como é que o Pedrinho Top Fishing já tá Tá engatado na... Rabutai desgramada? Rabutai desgramada! Aô menino! Nação de vejinha aí galera, a Rabutai Fazendo a diferença na nossa pescaria hoje galera Quem ainda não é inscrito no canal da Top Fishing Se inscreve lá que a primeira parte do vídeo de hoje vai estar lá E galera, vou dar um spoilerzinho Saiu peixe demais! Beleza? Então bora acompanhar, bora lá do outro lado Fala rapaziada, bom demais! Pedrinho Top Fishing Invadindo mais uma vez aí o canal do Iago Pesqueiro Escamas Engatamos um dublê Com japa Enroscou os dois peixes Soltou um Eu tô puxando aqui Não sei se é o meu ou se é o dele A hora que nós tirar que vai descobrir Tá as duas rabutaias enroladas de uma na outra assim A gente já viu o peixe Nem é um peixe muito grande Mas nenhum dos dois tinha visto o peixe Então dá pra saber de quem que era não Vamos ver se tira, né? Esse peixe enroscado é Quando enrosca Dá pra sair Japonês buscando a rabutai Peixe brigando demais, galera Como sempre O peixe aqui é muito diferenciado São poucos os pesqueiros que o peixe briga desse jeito Do jeito que o peixe briga aqui Já vi muito peixe brigar, mas O jeito que briga aqui é É diferenciado, não tem como Peixe grande, peixe pequeno Briga demais, demais Chegando, hein? Galerinha Recadinho importante pra vocês aí Quem não é inscrito lá no canal da Top Fishing Se inscreva lá Que assim como o Iago A gente posta muita coisa interessante Muito vídeo, muita pescaria, dica Então fiquem ligados aí Fechou? E o peixe foi lá pro meio de novo Vamos encostar ele aqui, galera Se sair, né? Se sair, a gente mostra aí pra vocês Fechou? Aí, moçada Saiu o peixinho Peixinho bonitinho já Deu pra brincar Não sabemos se é o meu peixe ou o do japa Mas tá valendo Soltar ele lá Soltar no passaguá Porque a margem aqui é bem alta, né? A gente tá de cima do deck Apesar de ser fundo Nunca é bom jogar o peixe, né, galera? Tem que ter cuidado Sempre com o peixe Foi embora Bora? Bora atrás de mais? Acompanha o vídeo até o final, hein? É, rapaziada Tive que pedir reforço aqui Deixar a vara aqui, ó Pegar, vai Deixa eu ver se tem um peixe aqui, vai Ah, não, viu? Tá doido Roda o rodovilho Roda o rodovilho Como é que é, Pedrinho? Mas de novo o chesco é dele? De novo, mais ou menos? Ah, não Agora coiago diferente Rabutai desgramado Essa rabutai eu vou te falar, viu? Essa raçãozinha de beijinho Tá Um Mel Olha, é só comprar na lojinha ali, ué Tem ali, ué Raçãozinha de beijinho Só pegar laço É Ração de beijinho É Aí, rapaziada Muito peixe Muito peixe Muito peixe Mas muito peixe Porque a gente achou o sistema certo E a isca certa E ó, o chesco é desse Querendo ir Como é que é, Pedrinho? O lesquetresque O lesquetresque O lesquetresque Vocês não conhecem o lesquetresque Vocês vão conhecer daqui a pouco Qual que é, Pedrinho? Prepar a pancão Isso aí, rapaziada Pleno inverno E tá aí, ó Ação o dia todo Achou a essência Achou o atrativo certo A gente ficou atento aí Que o peixe tamanhoso Na cevadeira A gente não tava conseguindo Ter resultado Foi pro rabotar Desgramado Tá aí, ó Show de bola, rapaziada Topo demais Sai, rapaziada O peixinho tá chegando aqui O meu Dá pra ver já que o peixinho Padrãozinho aí De seus 10, 12 quilos Mais ou menos 10, 888 Do Pedrinho, já viu, aí, Pedrinho? Acabei de ver o rabo Só o rabo Só o rabo O rabo foi 3 palmos de rabo Não é credo Ah, mas tem 3 palmos de perder Não vale, não Peguei isso, rapaz A rabo tá desgramada Corre, japonês Voltou, galera É, rapaz Foi, foi, foi É o xisque dele Vai, japa Deixa eu virar aqui Não O xisque dele, rapaziada Como é que a gente tá Deixa eu até passar pra cá Aqui Ih, japa, peraí Deixa eu passar por cima Não, troca a vara de mão Vai pra frente É, rapaziada O negócio aqui tá difícil Tá difícil até pra filmar Oi, xisque Agora, como é que é, ô, Pedrinho? Agora é o lesquitrisque Agora é o lesquitrisque Agora é o lesquitrisque Vocês não conhecem o lesquitrisque? Aqui é o lesquitrisque Liso apresenta o lesquitrisque Vem cá, Pedrinho Chega quem vai perto de mim O lesquitrisque é uma língua Que eu não conheço ainda Você vai ter que traduzir pra nós Ah, é top fishing lançando mais essa aí, né? Ó, mas o que que quer dizer o lesquitrisque? Fala pra galera Lesquitrisque É quando engata três peixes Enquanto engata dois É o xisque dele E quando engata mais de três Aí é o lesquitrisque do beresquitrisque Levada, levada Aí, rapaziada Tá embaçada aqui A situação tá difícil, ó Aqui Vem pescar não No inverno, no inverno não pega peixe Não vem não Não vem não Fica aí na sua casa aí Rapaziada, tem que vir pescar, galera É o que eu falo pra vocês Achou aí, escachou o sistema É peixe atrás de peixe O peixe não para de comer no inverno, galera Ele só fica mais seletivo Tá aí, ó A somzinha coringa hoje Arrebentando, galera Isso daqui é a parte da tarde Vocês viram que a gente fez a abertura aí Às duas da tarde Praticamente A gente vai até às cinco E já tá saindo uma quantidade de peixe legal pra vocês aí Galera Tá aqui, ó Eu O japa Top fishing também E o pedrinho lá atrás A gente deu uma distanciada aqui Pra não acontecer Igual aconteceu no outro aí Enroscar um peixe no outro E acabar perdendo Beleza? Eu vou parar a gravação aqui Daqui a pouco a gente volta Rapaziada Chegou um peixinho aqui Vou soltar Porque tá demorando muito Pros outros saírem O pedrinho tá engatado ali também Vocês viram? O japa Vou mostrar isso aqui pra vocês Rapidinho Peixinho legal também Não é pequeno não Tirar um anzolzinho dele aqui primeiro Aí Pera aí Deixa eu te mostrar primeiro Rapaz Aí galera Peixão bonito Peixão aí de seus Acho que uns 13, 14, 15 quilos Por aí Não tem muita base não É um peixe bonito, hein Não sai daí não, galera Que ainda tem o peixe do pedro e do japa Pra sair ali Os dois parecem ser maiores Bora Show de bola, rapaziada Bora ali com o Pedrinho agora Pra acompanhar o dele Já viu que é um peixinho um pouco maior Aí rapaziadinha O Iago soltou o peixinho dele A gente tá aqui agarrado Galera, vou falar pra vocês, viu Foi um dos peixes que eu peguei Que mais brigou aqui E eu já vi ele, não é Do gigantão não É um peixe bom já Mas O japa tá agarrado ali também O negócio aqui é diferenciado Uma água muito boa Os peixes brigam muito Bicho, não se rende Já veio aqui Demora que ele chegou aqui na beirada Foi parar lá do outro lado Eu falei O Iago Que isso? Pegou um verdão, velho Tem base não Isso em pleno inverno Que normalmente O peixe fica mais lento O peixe fica mais lento É, que o peixe tem um metabolismo mais lento Tem vez que você pega o peixe Parece uma tilápia Galera, vou ali De encostar ali Não é grande Não O peixe é brigador Briga demais, demais Pensei que ia ser uma lapa, viu O peixe foi meia hora Eu não vi a cara do peixe E aí? E lá vai Botou a contender pra cantar Bonito Materialzinho aqui Show Contender Carregada de Vexter 0,37 Vareta New Pump De 2,70 E na ponta da linha A desgramada da Rabutai Fazendo a diferença Raçãozinha de beijinho Estourando, galera Tá sem base Tá dando a ação só nela Saindo muito peixe Rapaziada Saiu o peixe do japa Se liga no tamanho Da jaca E olha aqui do lado Olha o chesca dele No estilo E o lenço que é tresca, rapaz O meu já sou É, rapaziada Isso é top fishing Isso é louco Bora soltá-los Já, rapaz Põe esse peixe na água Deixa eu mostrar a largura Desse peixe pra rapaziada Você tá maluco, cara Olha o tamanho do longo Desse peixe Olha aí, galera Chama Top demais Vem pra cá Tirar o seu Raçãozinha coringa Matando a pau Matando a pau Bora soltar os bichos Ainda tem tempo Que pegar mais Top demais, rapaz Parabéns, rapaziada Bora Bora Galerinha Mostrar o sisteminha pra vocês Se tá saindo todos esses peixes aí O dia inteiro A gente só tirou peixe nesse esquema A raibutaiazinha A desgramada Ou boinha Que tá fazendo a diferença, galera Aqui, ó Chicotinho Um metro e meio Um chinuzinho venza Número 6 Um chumbinho Grãozinho de arroz, galera, ó Pra ele descer mais rápido A ração E um aquamil De beijinho Do Iago Vou ensinar pra vocês aqui, ó Como é que a gente tá escando Aquele esqueminha De quebrar o Cantinho da ração, ó Pra ela passar mais fácil E não quebrar Aí eu venho Giro ela, ó Manzol E volto Aí ela trava Fechou? Agora é só arremessar lá E esperar o próximo O que é isso aí, Jota? Viola, eu acho Que pescaria, hein? Hoje está muito estranho Acabou de soltar Três peixes que vocês viram Palomar Agora vamos tentar Vamos cevar um pouco Enquanto a gente joga a roga O botar e a gente ceva, né? Deixa lá Cadê? Ah, botar Subiu Agora estamos com o peixe engatado Daqui a pouco capaz de alguém engatar de novo Hoje está muito estranho Está pegando muito bem Acertando muito O sisteminha a gente acertou pra caramba Graças ao Iago Que acertou Hoje de manhã Ele pegou pra caramba Muito É É isso, pessoal Quando Estiver chegando A gente Volta, né? É, rapaziada Esse é o Piong Nossa viada Mais um peixinho No mesmo sisteminha Soltar lá Soltar lá, né? Bora que tem muito ainda, hein? Quer alto, galera? O Pedro já deu o recado aí, ó Não jogar o peixe daqui de cima Isso aí Cuidar dos bichos Que é eles que dão alegria pra gente Vem embora Valeu, Japa Bora pra mais? Bora pra mais Vai, rapaziada Mais um peixe, galera Saiu mais um peixinho aí na rabutaia A gente nem filmou a briga não Porque o peixe não era grande Mas vamos lá Vamos soltar Aproveitar Tem mais uma hora de pescaria, hein? Será que sai? Eu tenho certeza Vai embora Show demais Bora pegar mais Rapaziada Mais um peixinho Na rabutaia A gente insistiu Esse final de vezinho De tarde na antena Pra ver se saia algum peixe Na anteninha Mas não acertamos O peixe tá comendo Bem devagarzinho Na superfície Não tá firmando na ceva Então ficou difícil, rapaziada Difícil, difícil Na antena E nós três tiramos a rabutaia Pra tentar a antena Aí agora já no finalzinho do dia Já tinha acabado, né? Bem dizer Joguei ali de novo Agora foi na raçãozinha de coco, galera A de beijinho disparado Foi a melhor Porém A gente gravou outros vídeos já, galera Esse aqui é o quarto vídeo Em dois dias que a gente tá gravando A gente tá aqui desde ontem Quem de sexta a gente pescou A gente conseguiu fazer vídeos aí Parte da manhã e parte da tarde De tanto peixe que saiu É... Vão sair dois vídeos no canal da Top Fishing E dois vídeos aqui no canal, né? Vocês estão vendo aí Essa é a segunda parte já Galera, só Um recadinho que eu queria dar pra vocês Sobre a ração coringa Aqui, cara A gente usou Como vocês sabem Eu sou o fabricante dela, né? Então eu trago com todos os atrativos Não trago todos Mas trago assim Dez atrativos diferentes E cara, a gente testou Outras rações, inclusive Testou a raçãozinha da bruta Testou as minhas Com os outros atrativos As que funcionaram Foi a de coco Ontem funcionou muito bem a de coco Muito, muito, muito bem mesmo Inclusive saiu mais peixe na de coco Do que na de beijinho ontem Na de sangue Saiu Camarão também saiu Alguns peixinhos E mais assim Hoje é de beijinho Foi assim Fora de sério, galera Fora de sério E assim Um dia que o peixe Na superfície Tá bem manhoso Não tá comendo praticamente nada E a gente pegou uma quantidade de peixes Absurdo Então é isso aí É o que eu falo Acertou o atrativo Acertou a altura É peixe na ponta da linha Vamos tirar ele aqui É rapaziada Mais um peixinho Não Tá no fiozinho do bigode Peixinho de seus 12, 13 quilos Bem bonitão Top demais A boinha rabutaia Pra quem ainda não assistiu o vídeo Que eu falo sobre ela Vou tá deixando o card aí em cima Fez muita diferença na nossa pescaria, galera Lembrando sempre A gente não é patrocinado Não tô sendo pago Não tô fazendo Eu tô aqui Pra mostrar pra vocês O jeito que tá dando certo Entendeu? Então se for pra ser de uma marca For de outra Se for uma boia For outra A gente vai falar tudo pra vocês Mas a torpedinha rabutaia Tipo Foi muito, muito, muito Eficiente nessa pesca Porque o peixe tá muito manhoso Isso aí Vamos tirar ele aqui Tá só na pelinha Peixe aqui é difícil tirar, galera Aqui é alto Tá com o cabo curto aqui Galera, é o seguinte A gente vai tirar esse peixe Assim que ele sair A gente volta e mostra pra vocês Beleza? Vai, rapaziada Saiu o peixe Peixão bonito Anzolzinho sem farpa Pegou bem na pelinha Galera, a gente vai precisar do alicate Que eu vou aproveitar Filma aí, Pedrinho Tem outro anzol na boca dele Olha aí Tem dois anzol na boca dele Um ele engoliu O outro tá aqui E o meu tá sem farpa Mas pegou bem na pelinha Não quer sair nem a pau Pegar o alicate ali A gente já volta A gente vai tirar esse peixe 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 A gente vai tirar esse peixe